Na sétima semana do jornalista, a SPM Sul convidou Gabriel Gale, profissional da área, para administrar a oficina de introdução às questões de gênero e sexualidade para as jornalistas. Durante a oficina, dinâmicas como a Private Edge Walk marcaram o aprendizado. De mãos dadas, os participantes respondem algumas perguntas pessoais e se movimentam com o objetivo de entender como as vivências podem afetar nossas vidas. Já na parte teórica, Gabriel Gale comentou como devemos tratar as questões de gênero e sexualidade. O principal é que as pessoas estejam disponíveis para aprender sobre o assunto, que elas estejam com a mente aberta para falar sobre essas questões, porque são questões que são complexas, tem várias questões para se pensar sobre isso. A gente tem a questão das mulheres, do público LGBT, mais especificamente das pessoas trans, por exemplo. Então são vários conhecimentos que as pessoas precisam se apropriar. Mas tendo a noção de que cada um está falando de um lugar e que a gente precisa respeitar as pessoas pelo que elas são e não tentar impor um modelo de vida ou uma forma de vida para as pessoas, eu acho que já é meio caminho andado. Gale também comentou sobre o seu sistema de certificação de locais públicos, que respeitam a diversidade, o Frida. Um aplicativo em que as pessoas pudessem avaliar locais públicos e privados de acordo com respeito à diversidade sexual e de gênero. E dessa iniciativa, que no final acabou nem se completando, a gente nem terminou de desenvolver o aplicativo, mas nessa iniciativa surgiu um programa de qualificação para empresas interessadas nisso e é isso que a gente vem se focando hoje. O tema gênero e sexualidade está sendo cada vez mais pautado nas mídias. Gale ressalta a importância de que os jornalistas se preparem para trabalhar com este assunto. Então acho que esse processo dos jornalistas de se adaptarem a essa nova realidade é difícil, mas ao mesmo tempo é bem positivo. A gente já vem tendo exemplos de reportagens que explicam as questões, ouvindo muitos movimentos sociais, ouvindo as pessoas que vivem com isso. E é esse o objetivo com essa oficina aqui que a gente vai fazer, é tentar mostrar um pouco dos termos que são mais adequados, das formas de trabalhar que são mais interessantes, que respeitem as pessoas nessa ideia. Legenda Adriana Zanotto